Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Os destaques da sessão ordinária foram sobre transporte seguro, acessibilidade e saúde. Deputado estadual faz visita na Câmara. Suplente de vereador Silvio Zimmermann Neto assume cadeira no Legislativo. Hoje é sexta-feira, 17 de junho de 2016. O TVL Notícias está começando. A Câmara vai votar ainda em segundo turno o projeto de lei de autoria do Executivo que determina as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano que vem. A proposta já passou em primeira votação e tem três emendas. Uma delas é dos vereadores Ivan Nats, do PDT, e Fábio Fiedler, do PSD, e prevê que os recursos do gabinete do vice-prefeito devem ser destinados exclusivamente para investimentos na área de ensino fundamental da educação pública. Suplente do PSDB assume pela primeira vez cadeira aqui na Câmara. O suplente de vereador Silvio Zimmermann Neto assumiu a cadeira do titular e ex-mantal, que pediu licença por 30 dias. No discurso de posse, Silvio agradeceu a confiança dos eleitores, destacou a trajetória pessoal e familiar. É a coroação de um trabalho, que começou lá em 2012, com a eleição, onde eu tive 2.239 votos. 2.239 pessoas depositaram sua confiança, sua esperança no meu trabalho. Tive uma oportunidade riquíssima de trabalhar por três anos e três meses na Fundação Cultural, onde venci desafios intelectuais e administrativos, e aqui tem um desafio político a vencer. Como é que você projeta esses 30 dias de trabalho aqui? Olha, 30 dias passam muito rápido, mas eu pretendo usar todos os dias para levar ao conhecimento dos vereadores, do público de Blumenau, as ações importantes realizadas pela Fundação Cultural, como é que ela influencia positivamente na vida das pessoas, e tentar propor projetos que venham em encontro de auxiliar e fomentar e alavancar as ações da Fundação Cultural de Blumenau, mas também sem esquecer outros pontos de interesse, como educação e desenvolvimento econômico. Em outro momento, o parlamentar comentou sobre sua relação com a cidade, e lembrou que seus antepassados atuaram na política local. Por isso, acredita que servir à sociedade é vocação. Eu tenho a convicção plena que eu nasci para servir à minha cidade, servir ao meu estado e servir ao meu país. E na qualidade de vereador, na qualidade de presidente da Fundação Cultural, eu fiz isso ininterruptamente, diuturnamente, tentando atender a todas as demandas pautadas pela ética, pela justiça, pela moralidade pública, fazendo o máximo que eu consegui, com todos os esforços, para servir à minha cidade. Mas eu quero conversar com os meus pares para conseguir adiantar. E, claro, é um processo de aprendizado, né? Mas até a semana que vem eu já devo ter novidades, já devo estar apresentando o meu primeiro projeto na qualidade de vereador de Blumenau. E para quem gosta de futebol, amanhã tem a estreia do Metropolitano em casa, pela Série D. O time volta a mandar os seus jogos no SESI. O adversário vai ser o Ituano, e o jogo é neste sábado, 4 da tarde. Por determinação da Polícia Militar, os torcedores não vão poder entrar com alguns objetos, como, por exemplo, rádio de pilha e capacete. Os ingressos para o jogo do metrô amanhã no SESI custam R$ 30,00 a cadeira lateral e R$ 60,00 a cadeira central. E veja a seguir. Os destaques da sessão ordinária foram sobre transporte seguro, acessibilidade e saúde. O deputado estadual faz visita na Câmara. O TVL Notícias volta já. Atenção para a contagem regressiva. Vem aí mais uma atração campeã na preferência do público blumenauense. Show de 54 anos da Banda Municipal. Dia 21 de julho, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes. A entrada corresponderá à doação de um livro de literatura em bom estado, ou de alimento não perecível, que deverá ser entregue no dia do evento. Os livros arrecadados serão destinados aos projetos de leitura da Fundação Cultural de Blumenau e os alimentos à entidade de assistência social. Prestigie mais esta atração top de linha. Convide seus amigos e sua família para o show de 54 anos da Banda Municipal. Dia 21 de julho, 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes. Apoio, Câmara de Vereadores de Blumenau e TVL, o canal da comunidade. Estamos de volta. As comissões de transporte, agricultura e educação aqui da Câmara se reuniram ontem à tarde e analisaram um projeto de lei de autoria do vereador Beto Tribes, do PSDB. Proposta revoga e altera o texto da lei que dispõe da publicidade exposta diretamente ou direcionada para as ruas da cidade. Depois de passar pelas comissões, a matéria segue então para a votação no plenário da Câmara. O presidente do Legislativo recebe visita de deputado. Acompanhe. O presidente da Câmara, vereador Mário Hildebrand, do PSB, esteve reunido nesta quinta-feira com o deputado estadual Patrício Destro, também do PSB, e com lideranças do partido no gabinete da presidência. Em pauta o trabalho do Legislativo, projetos e ações para a cidade, além de eleições. Depois, o deputado participou da sessão ordinária na Câmara. Na tribuna, anunciou a liberação de 100 mil reais para a compra de equipamentos para a castração de animais em Blumenau. O nosso principal objetivo é justamente se aproximar da cidade. A gente sabe que tem muitos pedidos aqui de Blumenau, que hoje estão lá dentro do governo do Estado, ligados à área da saúde e à área da educação também. E essas propostas a gente quer colher aqui. Para mim, o melhor lugar é a Câmara de Vereadores, porque é o local onde representa a população inteira de Blumenau. buscar essas informações aqui e poder levar também. E trazer algumas informações importantes do governo do Estado para poder passar a nossa população local aqui. A sessão desta quinta teve a presença de dois deputados. Além de Patrício Destro, Ivan Atos, do PDT, licenciado no cargo de vereador, também usou a tribuna para falar dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Tivemos dois deputados, o deputado Ivan Atos aqui visitando a casa. Ele está licenciado na vereança, está como deputado durante dois meses. E também o deputado Patrício Destro, do PSB, que também veio falar sobre os trabalhos dele, sobre a história dele. E mostrar para os vereadores que esse é um espaço importante, que é o Legislativo. E que as discussões passam pelo Legislativo Municipal, assim como pelo Legislativo Estadual. E a casa está bastante movimentada e faz parte desse processo de discussão e debate e passa pela Câmara de Vereadores de nossa cidade. O deputado Patrício Destro foi vereador por duas legislaturas, sendo o mais votado da história da cidade de Joinville. Agora exerce pela primeira vez o mandato de deputado pelo PSB. Eu acho que a Câmara é muito legal porque ela te aproxima bastante das pessoas. E hoje é uma coisa que eu sofro muito, porque o fato de você ser deputado, hoje você está em Blumenau, amanhã em Joinville, depois em Florianópolis, o tempo todo você está correndo o Estado. E isso te afasta um pouco dos teus amigos, da tua base eleitoral, tu não consegue dar todo aquele carinho devido. E a Câmara te permite isso, você está perto das pessoas, perto da população. Mas eu gosto demais de participar disso aqui, porque eu sempre digo o seguinte, se você quer mudar um país, você tem que mudar primeiro a sua cidade. Isso é uma regra básica. Se você não conseguir fazer a lição de casa na sua cidade, dificilmente você vai conseguir fazer um país melhor. Você confere agora os destaques da sessão ordinária aqui na Câmara. Na sessão ordinária da última quinta-feira, a Câmara de Vereadores aprovou três projetos de lei em redação final. Uma das novidades no Legislativo foi a entrada do vereador suplente, Silvio Zimmermann Neto, do PSDB, que assumiu a cadeira do parlamentar Iens Manton, que se licenciou por 30 dias. Durante a sessão também teve a participação do deputado estadual Patrício Destro, do PSB, que ocupou a tribuna livre para anunciar a liberação de R$ 100 mil para a compra de equipamentos para a castração de animais em Blumenau. O vereador licenciado Ivan Nates, que ocupa atualmente uma cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também falou na tribuna. Nos pronunciamentos, o vereador Adriano Pereira pediu melhorias para algumas ruas da cidade. O vereador Beto Tribes destacou sobre eventos da comunidade. E Célio Dias falou a respeito da ousadia e constrangimento dos vereadores quando apresentam novas ideias. O que, na verdade, quis mostrar, num pronunciamento, numa entrevista do ex-prefeito Paulo Maluf, de São Paulo, que baixou um decreto em 95, há 20 anos atrás, proibindo os restaurantes de permitir que pessoas, usuários do restaurante, fumassem. É uma lei, um decreto que naquela época foi muito polêmico. Ele foi questionado, inclusive, pela imprensa, que a imprensa era completamente contra, mas ele manteve a posição e hoje nós não conseguimos imaginar uma pessoa entrando dentro do restaurante fumando. Eu quis demonstrar com isso que os vereadores têm que ser ousados, têm que defender as suas ideias, têm que defender as suas propostas em prol do bem da população. A vereadora Evelyn Roush falou sobre os moradores que vivem em situação de rua com seus animais de estimação. Já o vereador Marcos da Rosa pediu apoio para a Semana Municipal de Conscientização da Mielo Meningo Selly. E o parlamentar Zeca Bombeiro falou sobre seu projeto de tradições gaúchas. Nós temos aqui as tradições do laço, as tradições de rodeio, as tradições de cavalo, que têm que ser defendidas porque são tradições gaúchas. E a nossa região aqui, por ser brumenal, nós temos aqui na nossa região muita gente que, vamos dizer assim, que vieram de fora para cá os gaúchos de Rio Grande do Sul, algumas famílias de lajes, de curitibanos, do planalto serrano, enfim, do oeste catarinense, que lá se faz valer, está no sangue as tradições gaúchas. Então eu vim fazer um projeto de lei para que os defensores dos animais amanhã e depois não venham a não permitir mais que isso aconteça na nossa região. E sim que seja aprovado como lei e que as tradições gaúchas sejam mantidas na nossa região. O Demar Becker falou da sua proposta apresentada para instalar brinquedos adaptados nos parques de Blumenau. O presidente Mário Idebrandi abordou a importância do Serene para recuperar usuários de drogas. Já o parlamentar Robinho destacou a transparência do município de Blumenau. O prefeito Napoleão tem avançado de forma intensa e com a velocidade necessária que a sociedade deseja, no sentido da transparência às suas ações e principalmente aos gastos públicos. Na primeira avaliação, Blumenau não ficou entre as cidades mais bem avaliadas. E o prefeito Napoleão teve a humildade e a coragem de reconhecer as dificuldades que enfrentava na apresentação desses dados, fez as transformações necessárias e hoje a cidade de Blumenau é reconhecida como uma das cidades mais transparentes na utilização de dinheiro público no nosso país. O vereador Marco Antônio Van Rovsk falou sobre a concessão da duplicação da BR-470. O parlamentar Vanderlei de Oliveira falou sobre os perigos do novo edital do transporte coletivo. E Jefferson Forrest destacou a delação premiada de Sérgio Machado. Que envolve 20 políticos de diversos partidos, ressaltando que o problema esse da corrupção é do modelo velho da política, esse modelo que estimula, que leva a isso, que não existe nenhum partido político que se escape disso, infelizmente. E ainda somos otimistas, esperamos que essas delações e toda essa investigação de corrupção sirva para limpar a política brasileira, esclarecer a cabeça do eleitor, escolher bem quem vai votar pelas suas ideias e pelas suas propostas. E amanhã tem a tradicional feijoada do 23º Batalhão de Infantaria. A organização é da Sociedade dos Amigos do Batalhão. O valor é R$ 25,00 por pessoa, R$ 15,00 para crianças entre 10 e 12 anos e crianças até 9 anos de idade não pagam. Este ano a feijoada não vai ser na sede do Batalhão na Rua Amazonas, e sim no setor 2 da Vila Germânica a partir das 11 da manhã deste sábado. A intenção da organização é arrecadar recursos para os projetos sociais e para as atividades do 23º BEI. Para esta sexta-feira o céu continua com o predomínio de nuvens não só aqui para Blumenau, mas como em grande parte de Santa Catarina. A sexta-feira, o sábado e também o próximo domingo vão ser aí dias de céu mais nublado, alta umidade relativa do ar também no período das tardes e condições para chuva, que ocorre com intensidade fraca, moderada e isolada. A gente não deve ter aquela chuva constante ao longo de todos os dias, mas sim uma chuva de forma ocasional na sexta-feira, sábado e também no próximo domingo. Por conta disso, as temperaturas máximas aí no período das tardes não passam muito dos 18 graus aqui para o município. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verado. Não esqueça que amanhã e domingo tem o resumo da semana aqui na TVL com as principais informações dessa semana aí na Câmara de Vereadores. Para mais notícias do Legislativo Municipal, veja nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site camarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias desta sexta-feira está ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e para você então um excelente fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri